Pois ainda falando no segmento da celulose, a gente fala agora da Suzano. Motoristas interessados em trabalhar no setor de logística florestal têm até o dia 7 de outubro para se inscreverem no programa Escola de Motoristas Profissionais. O curso é desenvolvido em parceria entre a Suzano e o SESTE Senat e é uma oportunidade de formação com foco em segurança e também na equidade de gênero. Acompanhe a reportagem. A Carolina está aproveitando a oportunidade para se qualificar e conseguir um emprego como motorista profissional. Ela conta que não pensava em seguir essa profissão antes. Foi depois que eu fiquei adulta. Agora eu tenho essa carreira, eu tenho esse sonho e vou até o fim. Tá confiante? Tô, bastante. E animada, ansiosa para começar a trabalhar e fazer parte do time da Suzano. Antes você trabalhava com o quê? Antes eu estava fazendo estágio. Estagiária de pedagogia. E agora quer ser motorista profissional? E agora eu quero ser motorista profissional. Iniciado em junho deste ano, o programa tem como objetivo a formação de 150 novos motoristas no setor de logística florestal, priorizando a inserção de mulheres neste mercado tradicionalmente dominado por homens. Gustavo Reinig, gerente de logística florestal da unidade da Suzana em Três Lagoas, destacou a importância da iniciativa. Nós queremos formar 150 novos profissionais para o ramo do transporte florestal, preferencialmente mulheres. Queremos trazê-las para o mercado de trabalho, queremos que elas preencham uma parte de todas essas vagas para o transporte florestal. Para isso nós estamos oferecendo este curso preparatório para motoristas que já têm carteira D e E. E serão ao todo 150 vagas. Estamos encerrando agora a primeira turma com 24 novos profissionais que já já serão inseridos no mercado de trabalho. A primeira turma, composta exclusivamente por 24 mulheres, teve sua aula inaugural em julho e está em fase de conclusão. A partir de agora, o curso está aberto para novos inscritos sem destinação de gênero, mas com vaga preferencialmente voltadas para as mulheres. A segunda turma tem início previsto para o dia 7 de outubro e a terceira será formada em meados do mesmo mês. O programa busca atingir a meta de 150 motoristas capacitados até o final do ano. O Gustavo ressalta o compromisso da Suzano com a diversidade e a equidade de gênero, dando espaço inclusive para as mulheres que têm prioridade para o preenchimento de vagas. Primeiro, porque as mulheres trazem mais segurança para a operação. Por que isso? Nós acreditamos que as mulheres têm naturalmente mais cuidado com o seu trabalho e elas tomam menos riscos do que os homens. As mulheres, por isso, trazem mais confiabilidade na operação, dirigem com um pouco mais de segurança e, consequentemente, todos os indicadores operacionais do transporte são beneficiados. Mas, sobretudo, o cuidado, o zelo com o equipamento, o zelo com a vida, a vida delas e a vida das pessoas que estão transitando, isso é muito notório nas mulheres. E o segundo ponto é que a Suzano tem compromisso com a diversidade, compromisso com a equidade de gênero. Então, nós queremos trazer, inserir as mulheres nesse mercado de trabalho, tem uma lacuna muito grande. A Suzano e outras empresas da região estão em franco crescimento, as vagas estão cada vez mais latentes e a gente precisa preencher isso, a gente precisa formar profissionais novos. Então, por que não aliar o útil ao agradável? Por que não inserir as mulheres nesse mercado, nesse contexto que, por enquanto, é majoritariamente masculino? Por que não trazer um pouco mais de diversidade para esse segmento? E, em segundo lugar, nós queremos, com isso, oferecer mais segurança para a nossa operação, para as pessoas da sociedade, para as pessoas que estão transitando nas rodovias e nas áreas rurais onde a gente opera também. Então, as mulheres, além da segurança, além da exceção, ainda contribuem com um pouco de performance operacional. O horário de funcionamento do SESC Senat é das 7h30 às 18h30 e as inscrições podem ser feitas presencialmente ou por telefone. Tales Maciel, coordenador da unidade local, explica como funcionam as aulas. O curso, ele é um horário integral dividido em grupos de estudo. Então, nós temos grupos de oito alunos, grupos de quatro e aulas individuais e aulas com a turma inteira. Então, no momento da abertura, a gente explica isso para a turma geral. Mas, a priori, a turma está prevista para começar das 7h de outubro até o dia 3h de dezembro. Dentro desse período, acontecerá em horário integral das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Para incentivar a participação dos alunos nos cursos, a Suzano proporciona ainda um auxílio-benefício. A Suzano está aí pagando, beneficiando os alunos que forem aprovados e receberem a certificação no final, num valor de R$ 1.400. Uma ótima oportunidade aí para contemplar e nos ajudar com os custos necessários durante o processo. O coordenador explica quais são os critérios para a inscrição, para a participação nos cursos. Tem os pré-requisitos, idade mínima de 21 anos de idade, possuir categoria D ou E, que são as categorias profissionais, não ter nenhuma infração durante o período de um ano e residir na região de Três da Goas.